Olá, o Identidade Cultural está começando. Nós vamos conversar com a cantora Letícia Ibiapina, com a atriz, cantora e pesquisadora Joana Angélica e também vamos apresentar o musical As Voltas que o Mundo Dá. Letícia Ibiapina trabalha com a música há aproximadamente dois anos. Dentre os estilos musicais está o jazz, mpb e pop rock, mas Letícia se destaca nos tributos feitos a grandes nomes da música. Joana Angélica é atriz, cantora e pesquisadora com 25 anos de carreira. Ela já homenageou grandes nomes da música como Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi. Nas peças As Voltas que o Mundo Dá, os aposentados têm a oportunidade de se redescobrirem como artistas por meio da música e também do teatro. Fiquem com a gente, o Identidade Cultural já começou. Eu nunca vi povo para gostar mais de viajar que os cearenses. Olha, cearenses, bolacha e cachaça, em toda parte se acha. Aonde você vai, dá de cara com cearenses. Letícia Biapina é dona de uma voz forte. Há aproximadamente dois anos, ela começou a trabalhar com a música e a se apresentar nas noites de Fortaleza. Dentre os estilos musicais, a preferência é por tributos a grandes nomes da música. A reportagem é de Luciano Augusto. Ela tem 23 anos, 9 anos como cantora e há 2 anos como profissional. O Identidade Cultural de hoje recebe Letícia e Biapina. Letícia, seja bem-vinda ao Identidade Cultural. Esqueci de falar na abertura que você também faz arquitetura na UFC. Como é que é uma arquiteta quase, quase se formando e abraçando assim um canto, Letícia? É muito interessante, assim, até já ouvi de alguns arquitetos que dá para fazer projetos por meio de música. Ainda quero descobrir como isso acontece, assim, né? Mas, assim, tem sido interessante levar as duas carreiras em paralelo. Eu gosto muito de arquitetura e gosto muito de música, assim. Realmente, ainda não sei como eu vou juntar os dois, mas ambos me agradam muito e me fazem ser uma pessoa muito feliz, assim. Como foi que tudo começou, até porque são 2 anos como profissional, né? Como começou, propriamente dita, a tua carreira como cantora, como profissional? Você quer saber a história? Sim, com certeza. Quando eu tinha mais ou menos 21 anos, né, eu decidi que a música como hobby para mim não era suficiente, sabe? E num show que eu fui do Jazz em Cena, projeto do Dalton Moura, né, eu vi um tributo a Billie Holiday com a Edilva. E eu perguntei para a Edilva o que é que eu precisava fazer para cantar lá, para cantar naquele projeto, naquele palco e tal. E aí ela me apontou, ó, que ele é o Dalton, ele é diretor do projeto. Aí eu, ah, tá bom, então eu vou falar com ele. Acho que uma das minhas características, assim, é que eu sou uma pessoa desenrolada, levemente desenrolada. Então, aí eu fui falar com ele e aí eu disse, Dalton, eu quero cantar, assim. Eu sempre quis muito cantar nos palcos e tal, ser cantora profissional. E aí eu mostrei vídeos para ele, meu material do que é que eu já tinha feito até lá. Eu estava, assim, querendo ou não, por mais que eu não fosse profissional, eu já estudava canto na época há sete anos e tal, né. Então eu tinha muito material, assim, de vídeo, de apresentações que eu já tinha feito. E aí ele organizou três shows no Café Paliuca, da época, né, para eu fazer com direção musical de Lucas Marden. Aí foi mais ou menos isso, assim, o começo. Você começou interpretando Amy Winehouse, mas também tem um, como você acabou de falar, tem um amplo repertório aí, bastante completo, que vai desde a música popular brasileira, os clássicos da música internacional. O que é que você lembra, antes de começar, como profissional, Letícia, assim, que você tocava, cantava com os amigos, ou até mesmo em casa, seja onde for, na própria faculdade, o que é que te marca mais, assim, além de Amy Winehouse? O que é que vem à tua mente, assim, que você interpretava e faz parte da tua vida também, como cantora? Assim, desde sempre eu gostei muito de música brasileira, sabe, assim, música brasileira mais antiga mesmo. Minha família gosta muito de Chico Buarque, eu sempre gostei muito de Elisa Regina, mas, na verdade, para os meus amigos, e na minha escola de música, como meus amigos da escola gostavam muito de rock, então eu cantava muito rock também. Por exemplo? Guns N' Roses, Deep Purple, Nirvana, que é até grunge, né, nem rock, e, enfim, eu cantava mais essas coisas, assim, não era nem tanto a minha praia propriamente dita, mas, assim, como os meninos gostavam muito, então, ai, tu canta muito bem, então, canta isso também, aí eu tá bom, então eu vou cantar. Letícia, vamos ao que interessa, vamos ouvir, porque você trouxe um convidado para lhe acompanhar, fala quem vai te acompanhar e que música nós vamos ouvir. Agora a gente vai cantar Zero, da compositora Lineker, que é uma grande representante da comunidade LGBTQ+, aqui no Brasil, e tem músicas que eu, particularmente, curto bastante e são uma grande referência para mim. A gente vai cantar Zero dele e eu vou ser acompanhada de Felipe Rocha. Letícia Ibiapina, aqui no Identidade Cultural. A gente fica mordido, não fica. Dente e lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar. Peguei até o que era mais normal de nós. Peguei até o que era mais normal de nós. Peguei até o que era mais normal de nós. Peguei até o que era mais normal de nós. Uma linha de mão do meu coração A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar e transpassei A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você Deixa eu bagunçar você A gente fica mordido, não fica Identidade cultural continua com Letícia Ibiapina Que agora teve no último dia 14 Sua primeira apresentação no tradicional evento Jazz e Cena Como é que foi, Letícia? Foi incrível Até porque eu interpretei uma canção de uma cantora, compositora e contrabaixista Muito, muito importante, assim, pro mundo da música do Jazz É uma mulher negra e eu me senti muito contemplada em poder interpretá-la, sabe? Quem foi? Que foi a Esperanza Spalding Não tá programado que eu vou te pedir agora Mas dá pra fazer uma capela dessa apresentação que você fez? Da música que eu cantei? Sim, só um tritinho Tá É, tá Ai, meu Deus, tô nervosa I was looking in my mirror Talked me by surprise I can't help but see you Running nothing through my mind Helpless as a baby Talked me by surprise I can't help but love you It's getting better all the time Letícia Ibiapina Eu sei que a Virna, nossa produtora, deve estar olhando pra você agora e pensando Como assim? Dois anos só como profissional e uma voz dessa? Ai, que é isso E já cola a segunda pergunta, Letícia Como é que é a tua questão de ensaio e conciliar com a faculdade de arquitetura? Como é que você faz isso? Eu faço aula de canto, né, com o meu professor Antônio Souza Uma vez por semana, na escola, lugar e espaço musical E eu treino muito diariamente, sabe? Sozinha mesmo, faço fonoterapia também Que é pra fazer exercícios vocais Pra sempre manter minha voz mais limpa Mais cuidada, sabe? Então, treino muito em casa Sozinha mesmo Eu escuto muito a música Tipo assim, se eu vou cantar uma música no final de semana Que eu tenho dificuldade nela Eu escuto a música muitas vezes ao longo da semana Muitas, muitas vezes Não paro de escutar Escuto, escuto, escuto Até encontrar a minha identidade da música Porque é o que eu procuro Fazer a minha versão da música Eu não quero imitar a música, sabe? Então, eu escuto muito É escutar E o inglês sempre teve presente na tua carreira? Sempre, desde pequena Desde pequena Eu fiz inglês, acho que em meus 12 anos Assim, até os meus 16 Assim, ou 17 E aí Com a música, só facilitou a fluência, né? Assim, sabe? Você tava me falando agora Antes de gravar, Letícia Que ainda tá tentando encontrar O seu rumo, propriamente dito No cenário O seu estilo, né? Fale um pouquinho dessa sua procura Pela tua característica Como é que tá sendo isso? Bem, eu acho, assim Que, na minha opinião, né? O que mais chama o público O que mais chamam as pessoas O que mais chama a atenção Das pessoas Num cantor, numa cantora É a sua identidade É, olha, eu canto isso Eu gosto disso Eu interpreto dessa forma E eu tô tentando buscar Essa minha identidade musical, sabe? Tenho várias referências Eu já tenho plena consciência Daquilo que eu gosto de cantar Daquilo que eu não gosto de cantar Mas eu ainda tô nesse processo De encontrar Ouvindo muito O mundo do jazz Aqui em Fortaleza Muito por a ajuda do Dalton Do próprio Felipe Que tá me acompanhando aqui hoje Tem aberto muitas portas pra mim Certo? Eu gostado bastante De aprender mais sobre jazz Principalmente o jazz Tipo Esperanza Spaz Minutes Money Mais essa vibe Sabe? Então tem me aberto Muitas portas As casas de show Café Cultura Cabana Del Primo Tem me aberto Essas portas Pra me encontrar Sabe? Você vai daqui a pouco Cantar uma na íntegra Da M Mas se eu te pedir agora Uma capela De uma música brasileira Qual a primeira Que vem na tua mente Pra cantar aqui Pro nosso telespectador? Com o meu repertório É bem variado Porque eu realmente Gosto de contemplar Tudo assim Principalmente a música brasileira Mais antiga Eu acho que eu cantaria Uma da Alcione Você não vai Você vai ter certeza Agora você vai cantar Um trechinho pra nós Tá bom Posso cantar Fica à vontade Certo Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos Que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar Por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto Pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou Sua vaidade Estou sempre seguindo Os teus passos Estou sempre preso Em teus laços É só você chamar Que eu vou Letícia Ibiapina Quero primeiro agradecer A presença aqui nos estúdios Do Identidade Cultural Como é que faz Pra conhecer um pouco mais Do teu trabalho? Então Eu me chamo Letícia Ibiapina Como foi dito O meu Instagram Letícia Ibiapina Oficial Lá tem toda a minha agenda De shows Quem vai me acompanhar Meus vídeos no YouTube E ao longo desses meses Eu vou estar no Café Couture No Cabana Del Primo No projeto Cine Maré do Sesc No Cardápio Musical Do CCB BNB CCBNB Enfim É isso E o que é que nós vamos ouvir Pra encerrar o Identidade? A gente vai ouvir Tradicionalmente Uma música da Imani House Que se chama Just Friends É uma das minhas favoritas É do álbum Back to Black E é isso Obrigado Letícia Eu agradeço muito Pela entrevista Pela sua simpatia E espero que gostem Obrigado a você Letícia Ibiapina Aqui no Identidade Cultural Quando Nós vamos again A time to be Just Friends Quando nós vamos again A time to be Just Friends It's never safe for us Now and even in the evening Cause I've been drinking Not in the morning When your sheet works It's always dangerous When everybody's sleeping And I've been thinking Can we be alone? Can we be alone? When will we get a time to be just friends? When will we get a time to be just friends? No, I'm not ashamed But the guilt will kill you If she don't first I'll never love you like her Do we need to find a time To just do this shit together Before we get worse I wanna touch you But that just hurts When will we get a time to be just friends? When will we get a time to be just friends? Just friends Just friends No próximo bloco Vamos conversar com a atriz, cantora e pesquisadora Joana Angélica O Identidade volta já! Com 25 anos de carreira Joana Angélica é atriz, cantora e pesquisadora Com três trabalhos gravados Ela já passou por diversos países E ao longo da sua carreira Já fez várias homenagens A vozes femininas do rádio Ao Dorival Caymmi E também a Luiz Gonzaga Ela divide a carreira artística Com a de pesquisadora E está em processo de conclusão Da tese de doutorado Confira mais da carreira dessa artista Com o repórter Ítalo Nunes Olá pessoal Hoje o Identidade Cultural Recebe aqui direto de Portugal Joana Angélica Para falar dos seus mais de 25 anos de carreira Tudo bem Joana? Olá, tudo bem? Que bom estar por aqui E você volta de Portugal Trazendo novidades, né? Um espetáculo aqui no Ceará Como é que é essa volta? É, eu estou fazendo um doutorado Onde eu trabalho com arte Lá em Lisboa E vindo aqui Celebrando com o CD Cantando Coisas de Cá Que é de cá do meu Ceará E de cá do meu coração Fazendo alguns espetáculos Relembrando a música do Ceará E esse espetáculo Ele dá um passeio Por grandes autores cearenses, né? Como é que foi a escolha desses autores? Isso, eu comecei pensando No pessoal do Ceará Depois a gente foi pro grupo Massa Feira Que se transformou quase que num movimento A música plural Que foi muito encabeçada pelo Flávio Paiva Depois seguiu pra música Que o Alain Mendonça Fez um movimento como Bora Então a gente trabalhou em cima Dessa musicalidade dos anos 70 até hoje Com a questão dos compositores Da música do Ceará Você tem como bandeira Sempre enaltecer os grandes artistas Por que dessa preferência? Eu sou atriz E eu trabalho muito com a letra O meu primeiro CD Chama Palavras E esse Cantando Coisas de Cá Tem essa particularidade É preciso ter bons letristas Bons arranjadores E no Ceará nós temos excelentes Então eu foquei muito nessa questão Da letra da música Do que ela tem a dizer Pra mim da textualidade No Ceará nós temos Pérolas valiosíssimas nessa área A gente poderia relembrar aqui Outros trabalhos Outros espetáculos Homenageando Gonzagão Homenageando Caymmi Homenageando também as divas do rádio Como é que é passear Por esses grandes autores cearenses De diferentes lugares? Como eu sou atriz E eu estou muito ligada A questão da temática Por isso que eu Elegi alguns temas Para cantar Como foi o Luiz Gonzaga Trazendo a questão muito Da nossa terra No que diz respeito Ao Nordeste Não restrito ao Ceará Mas a sua parceria Com Humberto Teixeira Que é um grande cearense E a partir daí Eu comecei a desenvolver Outros temáticos Como feminina Falando do universo da mulher O Dorival Caymmi Na época dos 90 anos dele Eu fiz um show Só cantando Dorival Caymmi Mais tarde Quando eu comecei A trabalhar com as pessoas Trabalhar com arte Com pessoas mais idosas Eu elegi então As divas do rádio Para a gente trazer A questão da memória Dos afetos Na canção Já são três CDs lançados? São três CDs É o Palavras Cantando Coisa de Cá E o Joana Joaninha Que é um CD Com contação de histórias Que é o CD infantil Você tem passagens Pela Europa Pela África O que é que você carrega Dessas experiências Desses espetáculos Que você fez? É, nesse tempo Que eu estou estudando No doutorado Eu tenho feito Algumas viagens Na Europa E na África Como você disse É um aprendizado Muito grande Mas o que Cada vez se reforça Para mim Na verdade É que os afetos A canção que toca A canção que afeta É isso que é valioso Seja em que cultura for Claro Em Portugal O fado é muito forte E na África É muito forte A música que tem Uma batida De pé no chão Que é muito do africano Mas é sempre ligada Ao que toca Ao que afeta Você mencionou A tese do doutorado E a gente está aqui No cenário propício Do museu de arte Aqui da UFC Qual é a relação E essa feliz coincidência Pois é Uma feliz coincidência Está aqui na exposição Do seu expedito celeiro A minha tese de doutorado Parte da experiência No Ceará Dos mestres Da cultura popular Onde o seu expedito celeiro É um deles E está aqui na exposição No MAUC E os mestres Do mundo em Portugal Do grande Boaventura De Souza Santos Eu trabalho com essas Duas experiências Exitosas E aí pesquiso Os artistas Da Casa do Artista Em Lisboa E do retiro Dos artistas No Rio Onde eu trabalho Assim como O mestre Expedito celeiro Foi olhado Foi vislumbrado Sobre a sua compreensão De mundo E a sua percepção Do seu trabalho Eu trabalho então Também com os artistas Sobre a parte Que diz respeito A sua arte O seu ofício É também uma forma De reconhecer E documentar Esses patrimônios Artísticos Humanos Humanos Aqui do nosso Brasil Sim Sem dúvida E mais do que isso Não só reconhecer E documentar Mas Que é o que pretende A minha tese Levantar Aonde pode Essas possibilidades Formar novos Novas pessoas Daquela arte Especificamente No meu caso Da música E do teatro Que são a turma Que sai da licenciatura Eu quero saber Até onde A experiência Desses grandes músicos E grandes atores Que hoje vivem Clausurados De uma certa forma Em lares de idosos Como esse Esse Material Esse conhecimento Pode ou não Contribuir na formação De novos aprendizes Joana São 25 anos de carreira São 3 CDs Parcerias Com diversos artistas Acho que você poderia Mencionar até alguns deles Eu estava pesquisando aqui Eu contei 20, 30 Assim fácil Que são reconhecidos Nacionalmente Como é que é trabalhar Com tanta gente diferente E com renome nacional Sim, eu tenho o prazer De ter o grande Fausto Nilo Que é dessa universidade Da arquitetura Um grande letrista Que eu tenho respeito Pude ter Dominguinhos Com uma parceria com ele Que tocou pra mim Quer dizer Já vem a questão do Nordeste Muito forte Fora eu tive Fátima Guedes Moacir Luiz Que maravilhoso Cláudio Nutt E no nosso Ceará É de Mago Salves Evaristo Filho Alain Mendonça Davi Duarte Rogério Franco Gravei Rodia de Rogério Eu sou uma pessoa Muito, muito Muito agraciada Pelo carinho Desses compositores Que me ofereceram Suas pérolas Pra que eu pudesse Dar voz E interpretar Eu tenho muita gratidão E acho que a generosidade E acho que a generosidade Estrela no Conjunto Ceará No Conjunto Ceará Que eu tenho grandes músicos Como Cacá Maciel Que eu gravei uma canção dele E aí participei de festival Acabei ficando na final do festival Canta Nordeste E então pronto Isso foi um movimento Que foi só tomando forma O primeiro show que eu fiz Assim institucional mesmo Foi na antiga Tela Ceará É o novo, né? Como a gente diz Mas são 25 anos, gente Então tem que falar disso Que foi eleito O show do ano Na época Então a partir daí Participações em outros CDs E o meu próprio trabalho E a gente está trabalhando E tenho viajado Com a música do Ceará Por alguns países na Europa E na África também A escolha pela vida acadêmica E por ser em Portugal Por ser um país Bem receptivo com os brasileiros E ser um lugar fértil Para desenvolver uma tese? É, na verdade Nem foi pensando nesse viés Que eu fui a Portugal, né? É, acabei indo Pensando numa tese De uma dissertação de mestrado Que eu trabalhava com arte E dependência química Fiz Mas depois ali estando E vendo a música Fazendo essa interlocução Com a música portuguesa E a música brasileira E vendo todas as heranças Que nós também temos É que eu comecei a me dedicar Então na tese de doutorado Com esse público Nessa questão Nesses 25 anos de carreira Muita coisa mudou? Ah, sim Mas eu costumo dizer Que mudou também Não foi só para ruim Às vezes Ah, mudou para ruim Não, mudou para ruim Algumas coisas E para bom Outras coisas Eu acho que o que realmente Importa da música O que é central nela Fica Perpassa gerações Eu vejo isso Em outros países da Europa Em relação à música brasileira A música brasileira Que fica É a música de qualidade É ouvir Chico Buarque É ouvir Milton Nascimento É ouvir Ivan Lins Essa música Fica na Europa As demais Elas passam Como passam aqui É muito enriquecedor Para o artista Parar e estudar O que ele está produzindo Estudar outros autores E ter uma formação Acadêmica Voltada com aquilo Que ele trabalha Ah, sem dúvida O fato de eu ter formação Em música Embora eu tenha passado Dez anos no curso de música Mas não concluído Mas tem o registro Pela ordem Então o fato de eu Transitar pela música E pelo teatro Ficou bem mais fácil Conversar com os idosos Dentro das instituições Os idosos Atores Atrizes E também os idosos Que são músicos Ficou muito mais fácil Manter essa interlocução Porque eu sei Do que estou falando Com certa propriedade E isso facilita a pesquisa Não tenho a menor dúvida Joana, tem previsão Para sair essa tese de doutorado? Bom, eu espero que Agora no final de 2019 Eu entregue A última versão Já passei pela qualificação E se tiver tudo ok Eu devo 2020 Lá para maio de 2020 Eu devo fazer a defesa São os planos Que eu imagino No meu cronograma Espero que você volte Aqui na identidade cultural Para falar Já como doutora Com outros projetos Ah sim Eu quero muito Voltar para cá Trazer essa pesquisa Para que a gente Possa jogar luz Sobre o valor Do patrimônio material Que existe em homens E mulheres Que hoje estão aí Guardados nos lares De idosos E são grandes artistas No próximo bloco Nós vamos apresentar o musical As Voltas que o Mundo Dá Identidade Cultural Volta em dois minutos Mas o sol Veja de trás O avalio Veja da rua De pé Na caminha Que manda o santo De amor Se engana quem pensa Que a melhor idade É a época de descansar E cuidar dos netos Essa turma De vovós e vovôs Foi além Com a peça As Voltas Que o Mundo Dá Os aposentados Estão se redescobrindo Como artistas Conheça agora Uma galera Super alto astral Que faz parte Do programa De ação integrada Para aposentado Confira na reportagem De Ítalo Nunes Olá pessoal Hoje o Identidade Cultural Recebe uma galera Muito bacana Para falar sobre Um espetáculo Muito especial Muito variado Que tem musical Tem teatro É uma mistura Muito bacana E eu estou aqui Com a Maza Figueiredo Que é uma facilitadora Aqui dessa moçada Uma galera jovem Muito jovem De 66 a 85 Prazer estar recebendo Você aqui no Identidade Como é que surgiu A elaboração As Voltas Que o Mundo Dá Bom Nós fazemos Parte de uma oficina De teatro Aqui do Pai E todo ano A gente faz um trabalho X ou Iplo Este ano Nós vamos montar As Voltas Que o Mundo Dá O que é As Voltas Que o Mundo Dá É um cearense Que vai sair Daqui Vai bater o pé Na estrada E vai passear Por oito países E as voltas Eles vão mostrando Nós vamos para Portugal Vocês viram Que uma menina Cantou Em português Vocês viram Que a outra menina Cantou em francês Porque vai para a França Vai ter o cancan Elas vão mostrar as pernas É com 73 anos Uma boa Porque a arte não tem idade E o artista não envelhece Querido Certo? Então é muito gratificante A gente ter Esse espaço E que a gente se sente Pensante Atuante Com condição Com condição de produzir Um produto cultural Para a sociedade Desmistificando Essa história De Que agora é maturidade Mas outrora Era terceira idade Terceira idade Maturidade Que não faz mais nada Improvabilidade Não Nós continuamos Sendo seres Pensantes De cidadania Acreditando no amanhã Acreditando no Brasil Com todos os F's e os R's Não é? Mas a gente tem que sonhar Porque quem não sonha Não vive Mas é Como é que é o ensaio São quase 35 pessoas Atuando Cantando E fazendo teatro Como é que é Coordenar todo mundo Como é que dá Uma confusão A confusão é grande Mas assim Cada etapa da vida Tem seus senões Tem suas coisas melhores Tem piores Então sabe que as meninas Dão trabalho Caiu aí Elas dão trabalho Elas faltam Elas chegam a atrasar Aí eu puxo pelas orelhas Eu dou carão Mas assim Eu não sei se deu Para você ter uma ideia Do espetáculo Você não viu o espetáculo todo Aqui falta som Aqui falta luz Aqui falta cenário As roupas Você vê como foi Que a gente fez Mas assim De um modo geral Todos nós Estamos comprometidos Com esse espetáculo É uma responsabilidade Muito grande Nossa Para representar o pai No teatro Zé de Alencar Que para mim É a casa Mó É a casa maior De teatro Da nossa cidade Quando eu entro No Zé de Alencar Eu levito É um espaço mágico Aí as coisas Ficam tão mais bonitas Tão diferentes Parece uma coxa Bordada Com as cores Do Monet E a senhora E a senhora está aqui Com o cartaz Que faz a divulgação E a senhora está aqui Com o cartaz Das voltas Que o mundo dá Eu queria aproveitar Para convidar A sociedade de Fortaleza Para assistir Esse espetáculo Que vai ser muito bonito Ele é feito Ele é feito Com muito amor Com muito carinho Com muito entusiasmo E tem mais um detalhe Gente É gratuito Pode levar Quem quiser A ideia é que a gente Encha o teatro Zé de Alencar Fica aí também O convite Para que as pessoas Outros idosos Conheçam aqui o pai Que é o programa De ação integrada Para o aposentado Da Secretaria do Planejamento E gestão Do nosso estado Eu acho que É uma das ações Mais bonitas Com relação Ao idoso Do nosso estado É o pai Antes das voltas Que o mundo dá Teve uma outra experiência Como é que foi Esse primeiro espetáculo Deixa eu te dizer É assim Todo ano A gente tem uma experiência Todo ano A gente monta uma peça Então vocês já estão Na preparação de um E na elaboração de outro E tem um melhor ainda Que eu tenho que chamar agora As empresas que quiserem Nós temos um pastorio Chamado Divina Jornada Também com Essa meninada toda Que cantam Dançam E que está muito bonito E que a gente se apresenta Onde nos chamarem E a gente cobra caixinha E a senhora Canta francês Como é que é isso Vocês viram Uma parte dos ensaios A gente canta A gente dança E tem troca de roupa E tem E tem Fardinha Para a banda A bandinha Você viu O pessoal da bandinha Tudo igual Não é E como é cantar francês A gente tinha que Cada país Ter uma solista Nós não tínhamos dinheiro Para pagar solista Então eu disse Vamos encarar Cada uma vai aprender Uma música Na língua Que achar Que vai melhor E nós vamos cantar Como é que é Se reencontrar com o palco Algumas décadas depois Eu sou moçorãs de nascimento E eu sou cearense de coração Porque eu moro aqui Há 55 anos Eu sou mais cearense Do que é moçorãs Eu comecei em Moçoró Mas depois Eu era professora Eu ganhava muito pouco E o professor Continua ganhando pouco Né 60 anos depois Está pior do que no meu tempo Aí Eu fiz concurso Para o banco do Nordeste Fui ser bancária Eu não nasci para ser bancária Eu gosto de gente Eu adoro gente Eu gosto de beijar Eu gosto de apertar Um abraço é muito bom Antes de terminar Nós vamos dar um abraço Viu Vamos dar um abraço forte Que aperte Que diga tudo E não fale nada Que abrace Que agarre Sem sufocar E aí a senhora Reencontrou tudo isso Aqui nesse espaço Com o teatro Quando eu me aposentei Eu resolvi voltar ao teatro Fui procurar um local Para a terceira idade Não achei Batalhei Encontrei um espaço No Sesc Nesse tempo Não tinha isso aqui E do Sesc Eu botei na cabeça Eu vi um edital Dizia Eu vou fazer um edital Para a velha Eu vou concorrer Aí eu fiz o primeiro Festival de teatro Da terceira idade De Fortaleza E nós estamos no quarto Quarto festival Este ano Nós fizemos E o Marquitano diz assim Amizade É o amor que nunca morre E assim Tem umas coisas Tão bonitas Você conhece Um texto do Tagore Que ele diz assim Não chores Por não veres O pôr do sol Porque as lágrimas Te impedirão De ver as estrelas Eu gostaria de agradecer A TV Assembleia Fica aí Sempre o convite Para que a senhora Se sinta bem-vinda Para voltar Mostrar outros espetáculos Gente, Identidade vai ficando por aqui A gente vai encerrando esse bloco Fique com a gente E até mais O Identidade Cultural de hoje Fica por aqui Eu vou esperar o seu contato Com a gente Através do telefone 3277-3748 Acompanhe a nossa programação Também pelas redes sociais Muito obrigada Pela sua companhia E até o nosso próximo encontro Tchau, tchau E até o nosso próximo encontro Tchau, tchau.